Olá, sou o Thiago Arano Catuch, professor do curso de Agronomia da ONU Oeste de Presidente Prudente e integrante do grupo de pesquisa GEPAGRO. Então, para iniciar, fazer uma abordagem da importância da palhada com relação à manutenção de umidade do solo. Então, a palhada no sistema de plantio direto, ela evita a evaporação de água, principalmente no período que o solo está impulsivo. Isso reduz o ressecamento do solo. Passando, então, assim que for semear a próxima lavoura, eu tenho um maior armazenamento de água nesse solo. Quando a cultura está também instalada, só vai ter, então, a evapotranspiração da planta, reduzindo, então, a perda de água via evaporação. Outro importante aspecto relacionado à palhada seria no aporte de matéria orgânica. Então, a gente fala da parte, dentro do perfil do solo, considerando de 20 a 40 centímetros, a palhada pode condicionar o maior teor de água nesses solos, em razão da matéria orgânica gerada pela palhada. Porque a matéria orgânica, ela pode armazenar até 20 vezes a mais seu peso em água, em função da sua microporosidade. Então, se tratando de agricultura em que se tem veranicos recorrentes durante a condução das lavouras, principalmente no verão, a palhada mais a matéria orgânica gerada condiciona um maior aporte hídrico às plantas. Outro aspecto muito importante está relacionado à microbiologia do solo. Então, quando a gente tem a palhada reduzindo o excesso de temperatura no solo, mantendo umidade, vai favorecer a atividade dos micro-organismos. Esses micro-organismos vão favorecer toda a dinâmica de nutrientes no solo, assim como a reciclagem, ciclagem de nutrientes. Outro aspecto importante que a gente pode atribuir está relacionado à física do solo. Então, quando a gente tem uma maior quantidade de palha, anos após anos de cultivo, vai aumentando o teor de matéria orgânica e, consequentemente, essa matéria orgânica vai favorecer a física do solo. Ou seja, reduzir a densidade do solo, diminuir a compactação, consequentemente, e vai favorecer o sistema radicular das culturas graníferas, principalmente, desenvolvido na área. O que a gente fala em termos de geração de palha? É importante plantas que têm sistema radicular vigoroso, como os pânicos, mas, principalmente, a braquiária, quando se fala no sistema integrado. Por que a braquiária? É mais fácil o manejo, tá? E, além disso, uma planta de braquiária bem manejada, num entre safra aí, ela pode produzir até 5 toneladas de matéria seca, tá? No período aí de 60, 70 dias, exemplo, após colheita do milho e safrinha, ela pode dar esse aporte de matéria orgânica para a próxima lavoura, exemplo, a cultura da soja que venha no verão. Além disso, ela tem uma alta relação CN, que reduz a degradação dessa palha no solo. Então, eu consigo manter um aporte de palha por um maior tempo e favorecendo, então, todo o sistema de produção. Mas o que é importante? A gente não fazer apenas um ciclo, a palhada, em consórcio, seja após a soja ou seja em consórcio com milho. Eu tenho que, após anos de cultivo, 2, 3, 4 anos, eu vou aumentando esse aporte de palha. Porque um ano que a gente deixa sem fazer essa palhada, ela vai reduzir o estoque de carbono no solo. Então, se a gente aumentar 1% de matéria orgânica, segundo dados da literatura, demanda aí 5 a 6 anos de plantio direto, bem consolidado, sem utilização de revolvimento do solo, tá? Para conseguir aumentar esse aporte de matéria orgânica. E, além de tudo, fechando o benefício da palhada e reduzir a incidência de plantas daninhas na área. Então, hoje a gente tem um problema muito grande, que é o controle de plantas daninhas na cultura da soja, cultura do milho, em função de plantas daninhas resistentes. Então, com a palhada na superfície do solo, uma boa palhada de braquiária, 4 a 5 toneladas, vai reduzir a amplitude térmica sobre a superfície do solo e reduzindo a germinação dessas plantas daninhas. Consequentemente, com o tempo, elas vão perdendo vigor e vai reduzindo o estoque de semente, que, consequentemente, seria um potencial competitivo para a cultura. Então, se a gente passar um geral sobre as plantas que produzem palha, braquiária, principalmente, seria em torno de sempre condicionar a cultura granífera, tanto na entre safra, assim como no consórcio, beneficiando a cultura num contexto geral. Bom, pessoal, essas foram as dicas de hoje, falando da importância da braquiária no sistema de produção, principalmente com o foco de geração de palhada em sistema de consórcio, pecuária e lavoura.